Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, estamos aqui dentro do caminhão do guinche, porque olha já pra nossa esquerda aqui, hein, vocês estão vendo algo diferente, nossa esquerda? Realmente, atualização, cara, teve uma atualização, colocaram essa garagem aqui, mano, olha como é que tá massa, ó, botaram o interior nela, pá, ó, só não tiraram a marcação ali da rua ainda, mas olha aí que top, velho, park here, dá pra ver que não foi BR que fez, ó, estacionamento aqui, estacione aqui, ó, algo assim, né, não sei o inglês do improvisado, do português e do inglês, deixa eu só guardar esse carro aqui, ó, não dá pra guardar, olha como é que ficou grande aqui, cara, se liga, Ó, import racing, Nagasaki race team, é, vá pedir, não sei o que, olha só, mano, será que chove aqui dentro agora? Olha, ficou bonito aqui, velho, se liga, ixi, vai ver o cara todo sangue, segretado ali, mano, se liga, olha só, mano, que top, velho, ficou legal, achei massa isso aqui, ah, deixa eu ver uma coisa aqui antes, calma aí, é, jogador, guardar dinheiro, demorou, guardar dinheiro, né, olha o que a gente vai fazer, hein, cadê, dinheiro, Lixo, lixo, ah, cem mil, dez mil, cem mil, lixo, pronto, jogamos cem mil fora, aí cê fala, cê tá ficando doido, seu filho, é doa mãe, não, mano, não tô doido, não, esse aqui vai ser assim agora, toda vez que eu ganhar um dinheiro e eu não saber quem enviou, eu vou tá jogando fora, mano, dá o papo, eu vou tá jogando fora, né, morou? Não, porque isso aqui não faz sentido, mano, ganhar dinheiro, velho, só, né, queria ver lá a segurança da fazenda aí pro senhor, ah, mano, pode crer, então, mano, esse negócio de segurança lá, mano, é só com, é só com o cara lá, o próprio segurança, mano, é ele que vê isso aí, mano, tem que falar com ele lá, isso aí vai ficar por conta dele, né, aquele que bateu no seu, aquele que bateu no seu, não, 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 é outro, mano, é outro, é outro, é outro, é outro, ah, sim, não, tô ligado, tô ligado, tô ligado, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu tô aqui, eu falando com o Rafa, o Rafa me contratou pra ficar com ele, inclusive ele tá fazendo, abrir uma firma de segurança particular, aí eu sou um dos caras que já foi lá na sua fazenda, não sei se ele comunicou ao senhor sobre isso aí, então, eu vou lá falar com ele agora, mano, eu vou ver esse negócio com ele, qualquer coisa ele vai entrar em contato com você aí, mano, Posso, posso, posso ir com o senhor até ele? É porque eu não sei onde que ele tá ainda, mano, eu vou fazer outra coisa ainda, sim, tá, então, bom trabalho, bom trabalho pra vocês aí, irmão, então, voltando aqui, fala aí, posso tá pegando leite lá, qualquer coisa, eu aviso pro senhor ou pro Rafael lá? Aí tem que ver com ele lá, mano, se você já pegou lá a licença lá, pode pegar o leite, aí tem que ver com ele, então, pessoal, é o seguinte, joguei fora, como eu já falei, olha, tem banco aqui agora, ó, tem banco, ó, dá pra acessar o banco ali, então, toda vez que eu ganhar um dinheiro e eu não souber quem enviou, eu vou jogar fora, mano, é simples, porque não tem como, velho, ninguém na vida real porque eu ganho dinheiro pra caralho assim do nada, mano, então, já joguei fora, então, já fico esperto, deu dinheiro, jogo fora, é bom que a economia do servidor vai baixar bastante, se alguém enviar dinheiro assim agora. Demorou? Bora lá pra fazenda, que eu tenho que pegar o dinheiro com, pegar o dinheiro com, nossa, essa neblina, com coisa lá com o Rafa, mano, segurança, nem sei se ele tá lá, tá ligado? E eu já quebrei o vidro traseiro ali, eu não sei como, mano, olha só, mano, primeira pessoa, agora eu tô com aquele fove, tá ligado? Só essa mensagenzinha chata, mano, deve ter uma coisa pesando no servidor e não sai aquela merda ali, ó, vambora, sentaram o pé, tiozão, tá bonitão por dentro, fio, ó, primeira pessoa, Tomara que o segurança esteja lá, mano, deve estar com bastante dinheiro já também pra me pegar, velho, com isso, eu só creio que hoje a gente já vai chegar a casa de um milhão, mano, um milhão, eu creio que a gente vai chegar em um milhão hoje, e aí estamos com novecentos e... novecentos e dez, novecentos e trinta, algo assim, mano, de dinheiro. Então, eu creio que a gente vai chegar na marca de um milhão fácil hoje. Tá, eu não sei sobre o vídeo de ontem, acho que foi o de ontem que eu falei, né, sobre... Ah, beleza, mano, mentira que esse cara fez isso, vai, mentira que esse cara ainda vai vazar, mano, é isso? Já vi isso que esse cara vai fazer, tio? Não, outra dele, mano, calma aí, saiu da minha fazenda e ainda quebrou o vidro do meu carro? Vai ficar assim não, tio. Beleza, para o carro assim, eu sou fila da puta. Ô, irmão. Porra, tá doido, irmão, você desceu lá do minha fazenda quebrando o meu carro todo, velho. Ih, quebrada não. Porra, quebrou nada não, velho. Porra, aí fica difícil, hein. Eu não vi, não. Você tá registrado lá pra tá descendo lá? Tô sim. Passa a sua identificação aí, mano. Vai dar uma conferida nisso aí. Eu registrei hoje. Registrou hoje, né? Demorou e tá, mano. Depois eu dou uma olhada lá com... Com segurança. Pode se prosseguir, mano. Tá aqui, valeu, valeu, mano. O cara parou do nada ali, mano. Não deu nem pra frear. Vocês estão ligados que esse carro é ruim de frear também, né? Que merda. Agora vou ter que consertar a porra do carro de novo. Tá doido, mano. O carro é bom, mas também... Qualquer coisinha, o bicho fica feio demais, mano. Porra, que eu tô sem os equipamentos aqui. Ah, vamos voltar aqui. Vamos subir aqui mesmo. Nada, nada. Ele não está aqui. Vamos ver onde é que ele está. Vou ligar pra ele aqui, ó. Tem o telefone dele. Eu veio pra ele. Falei que eu estou na fazenda. Aí a mensagem foi enviada. Agora eu vou chamar o mecânico pra ele dar uma mexida no meu carro, porque eu estou sem os equipamentos, mano. Não posso ficar andando com essa bosta assim, não, mano. Eu vou ver aqui se tem algum mecânico. Quer dizer, eu estou equipado ali, mas eu não quero... Cadê? Eu não estou com os equipamentos aqui. É telefone, serviço... Estou ouvindo barulho de carro. Estou ouvindo barulho de carro lá atrás. Deixa eu ver quem é que está aqui atrás aqui. Que eu ouvi, eu sou super. Calma aí, calma aí. Vamos verificar direito isso aqui. Ali, o cara está pegando leite ali, mano. Vamos verificar se ele já está registrado aqui na nossa folhinha. Fala, irmão. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tem gente aqui, mano. Sim, mano. Só eu que estou aqui, mano. Preciso de olhar o binóculo, não. Ah, é tu? Não, é porque eu apertei sem querer aqui. Eu não sabia como é que eu pegava. Mas fala para mim. Mano, a teta da vaca está aqui, ó. O que é que você está arma, meu senhor? A teta da vaca está aqui, mano. É porque eu estou começando agora, me perdoa. Ah, tranquilo. Não, a arma aqui é para segurança só. Tudo tranquilo. Você já está registrado já? Já fez o registro por segurança? Ali por segurança de vocês aí. Ele me cobrou 15 mil. Aí eu estou aqui, né? Demorou, vou dar uma conferida aqui, então. Só para... O senhor está armado não, né? Pô, e eu tinha... Maluco, eu não tenho nem dinheiro para comprar meu carro. Pode crer. Deixa eu só checar aqui, então, mano, a parada. Deixa eu fazer uma pergunta, meu senhor. Você não está precisando de segurança aí, não? Porque... Só com segurança, irmão. Só com segurança. Ah, ele falou que... Tu é o dono daqui? Sou o dono, mas é ele que vai passar para mim, então. Ele falou que... Ah, então, beleza, então. Ele falou que ia passar para tu mesmo. Calma aí, só checar se você está aqui rapidão. Calma aí. Passa a sua identidade aí, irmão. Só me fala ela. Sua RG. Passa, por favor. Vou ver aqui agora. Eu já vou anotar aqui e vou dar uma checada. 165 HMI. Tá bom, só um segundo. Aqui, eu próprio aqui, ó. Já está aqui já, velho. 165, de boa. Tranquilo, irmão. Já está identificado aqui. Realmente, eu fiz o pagamento hoje. É só para confirmar. Obrigado, obrigado. É que, de vez em quando, vem um pessoal aqui. Fala que pagou, mas não pagou, tá ligado? Mas está tranquilo. Só pode ficar tranquilo aí. Aí, qualquer coisa, fala com segurança lá que ele me dá um toque, mano. Eu até estou esperando ele chegar aqui. Beleza, beleza. Demorou. Pode ficar tranquilo. Vamos falar com ele assim que ele chegar aqui que eu... Eu quero mesmo trabalhar com vocês aí. Eu gosto de fazer esses negócios aí. Eu sou... Cara, eu fico no pé mesmo. Eu vi que tem um segurança de vocês aí que fica no pé também. Eu sou assim, mano. Não gosto de ninguém quebrar no reagra, não. A reagra pode ser seguida certinho. Pode crer, irmão. Depois dá o papo com ele lá e eu vejo isso aí. Valeu. Beleza, beleza. Vamos ver se o segurança já chegou ali, mano. Falei para ele que eu estou aqui na fazenda. Não estou vendo ele. Cadê, cadê? Vou ficar com a arma na mão, tá ligado? Ó, está subindo um aqui. Quem é que está aqui? Dá um papo aí. Eu sou, eu sou. Agora ele não chegou, não. Mas espera aí, mano. Daqui a pouco ele aparece, né? Ó, o dia. Hoje está bonito, hein? Ó, como é que é o negócio? Agora está facilitando. Entrei para a polícia aí. Ah, tá. Você entrou para a polícia aí, então. Ah, então, tem que avisar com ele lá, mano. Deixa eu ver se ele vai chegar aí, mano. Vou mandar outra mensagem para ele. É, mano. Por enquanto, acho que vai ter que ser eu mesmo. Acho que eu tenho algumas coisas aqui dentro. Eu vou dar uma olhada nesse carro aqui logo. Enquanto ele está chegando, velho. Eu guardo bem aqui dentro aqui, ó. Pega os equipamentos aqui. Pô, seu Tonho, você pode me dar um empurrão para tirar o capacete aqui para mim? Opa, foi mal. Tá, mas foi um empurrão. É um empurrão, foi um empurrão. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Foi a intenção minha não, ó, sério. Ah, não, o que importa é tirar o capacete, obrigado. É, isso aí, mano. Fica botando cola, dá nisso. Deixa eu abrir o capuz do carro aqui, novamente. Eu fui cortar o cabelo, o cara passou gel no cabelo. Acho que foi isso que grudou. Ô, carai. Vou dar uma checada aqui porque bateram no meu carro aqui, nossa porra. Dessa vez não fui eu não, hein. É, dessa vez não. A traseira aqui tá toda amassada também, ó. Sim, mano. Tá amassada aqui do lado também. O que é que grudou? Deixa eu dar uma checada aqui. O segundo já tá chegando, hein. Vê se não tá com água no motor aí. Não, tem água não, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que é um carro lá atrás, uma caminhoneta azul lá atrás, que ganha. Deixa eu ver o que que ele tem. Ah, pode deixar. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá. É, o motorzinho tá normal, mano. Nada afetou o motor aqui, tá tranquilo. Só mesmo a lataria do carro, velho. Tranquilo, tranquilo. Nada demais, nada demais. Menos mal, né? Menos mal. Menos mal. Achei que tinha feito alguma coisa no motor, tá ligado? Deixa eu só dar uma checada naquele cara lá, calma aí. Posso ir lá com o senhor? Pode ir, hein. Já corta o pinto dele já, se não tiver. Fala, irmão. Tranquilo? Tranquilo. O senhor já pegou a autorização aqui pra tá tirando o leite? Peguei, mas acho que tem que renovar. É, tem que renovar mesmo, mano. Já venceu o seu, já. Já, mano. Eu tô lembrado do seu rosto, tô ligado. Não, acho que não eu não, hein. Acho que eu tô sim, mano. Então se você nunca teve por aqui, como é que o senhor tá tirando o leite aqui, irmão? Ah, eu nunca te vi por aqui. Ah, tá. Fala a sua identidade aí pra me dar uma checada aqui. 33, o quê? 33. Sua identidade é essa? Não, mano. Só RG, tio. Só RG, mano. Ah, RG, pô. Tá pedindo. Ah, é. Identidade, RG, mano. Ah, irmão. Realmente venceu, irmão. Há um tempinho já que já venceu, hein. Tá lindo, tô ligado. Nossa, agora chegou lá. Quanto que dá aí? É 15, né? É 15 mil, aham. Tá 15 ainda. Não tem um descontinho pra ajuda, essas coisas. Que isso, mano. Se eu der descontinho, minhas vacas vão ficar sem comida, mano. Precisa real, se eu ver uma coisa suspeita aí na fazenda, eu tô. Eu quero ir só com você. Mas no momento não dá não, mano. No momento eu tenho que fazer o pagamento correto. Não dá, não dá, mano. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Só um segundinho. Qual o telefone aí? Eu tava me alinhando, parece. É, 7049-0121. Ô, seu Tonho, essa mochila parece tá cheia de dinheiro. Não parece leite, não, hein. É, eu não sei não. Mas se o cara tiver dinheiro, tá bom, mano. Deve ser dele, né? Valeu, irmão. Chegou aqui já. Já. Só pegar sua RG aqui. Só pra tirar uma fotinha pra comprovar lá. Aí. Tranquilo, irmão. Pra ficar tranquilo pegando aí. Cheguei aí, Rafa. E aí, como é que anda aí a parada aí? Eu fui visitar minha avó, rapaz. Fui visitar minha avó, ela tava doente. Cheguei agora da roça. Tá com laberintite. Laberintite, mano. Porra, aí fica ruim pra ver, hein, mano. E aí, deu de areia nela, né? Tá igual com o pato cagando na casa toda lá. Tá que pariu, hein, mano. E como é que foi durante a semana aí? Apareceu um pessoal aí, que eu também tava viajando, né? Nessa semana, né? Sim, sim. Vem bastante gente, hein. Alguns renovaram, né? Outros pagaram direto mesmo. Eu vou fazer as contas aqui só um minuto. Faz aí, faz aí. Vamos indo ali, ó. Vamos aqui na frente aqui só pra... Vou ter que ele consertar meu carro ainda. Bate. O cara saiu correndo aqui de dentro aqui, batendo meu carro. Mas eu tô com um novo projeto aí, né? Expandir meu negócio de segurança na cidade. Tô só esperando o prefeito e o juiz lá sinalizar alguma coisa. Pode crer. Fiquei sabendo disso aí, que você tá querendo abrir uma agência, né? Eu falei pro pessoal aí, mano, que é o que eu te falei. Eu te dei mais uma vaga pra você encontrar alguém, né? Aí era com você, aí depois eu pago o cara. Eu contratei um window aqui, que ele é meio... Ele não tem muita conversa, sabe? O pessoal chega e parou o baleto e ele já é algum. Ele é um cara meio bravo. O window aí é bravo. Esse mando aqui? Esse mando de vermelho aqui? De vez em quando. É, ele é índio. Eita, pô. Aí sim. Ele já... Já conseguiu pegar alguns? Já, já. Outro dia ele pegou uns dois ali que tava se passando por dois... Por dono aí, né? Da propriedade. Entendi, entendi. Então tá certo. Vou olhando o carro ali pra dar uma olhada. Ô, seu Toninho, não precisa de segurança pra ficar lá na coleta de venda. E acho que tem gente reclamando que tão assaltando os leiteiros lá. Eu mesmo fui assaltado naquele dia. Será que você não quer que eu fique de segurança lá pra melhor... Pra melhor segurança dos clientes aí? Então, lá... Aí eu tenho que ver. Você acha que é necessário isso aí, ô, Rafa? Com segurança lá no local? Na minha opinião, se o cara tem segurança lá no local... Lá é um espaço... Uma coisa a mais. É, lá é um espaço público, na verdade, né? Lá quem tem que fazer a segurança lá é o pessoal do... Exatamente. Peraí, 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 peraí. Que compra, você? Se liga só aí, ó. Se liga só aí, cara. Olha lá. Olha lá a cerca do cara aqui. Deixa aí. Deixa aí. Vem cá, deixa do cara aí. Calma, índio. Calma, índio. Calma, índio. O cara é bravo mesmo, hein? O seu Toninho é bravo. O que é aqui, ó? Acerca aí agora. Tem que pagar aí o conselho que é a cerca do cara. Pagar o conselho, mano. Tá normal aí, pô? Tá loucão? Não, não tá normal não, cara. Porra, tá sem um buraco de 3 metros sem cerca ali, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no carro aqui por enquanto. Aqui, a conta aqui, ó. Olha o rapaz que bateu no meu carro aí. Esse cara já tá aí? Já tá... Esse cara aqui já tá registrado, esse mano aqui? Ô, seu Toninho, você tem alguma segurança menina? Como é que é o negócio? Tinha uma menina aqui na fazenda falando que ela é segurança, mano. Aí, ó. Armada e tudo. Aí, Rafa. Tem que verificar isso aí, hein? Ih, rapaz, eu tô sabendo. Eu paguei 15 de capital. Fiz e cá pra ela aí... Aí você caiu no conto dela, filho. Não tem sentido não, né? Isso aqui pra mim não prossegue, não. Porque no momento que eu tava, a única menina que vem aqui é pegar o leite pra vender. Exatamente. Eu vou ter que mandar o dinheiro aí, ó, seu Toninho, pela transferência bancária aqui no meu celular. Demorou, demorou. Chega aqui, chega aqui. Deixa eu te dar uma olhada no meu carro aqui. Na real, falta... Ô, seu Rafa. Pode ver. Vê quanto que ele vai transferir, que eu também tenho que pagar ele, né? Calma aí, é só um minuto. Deixa eu só mandar aqui. 1.265 mil. Eita, rapaz. Aí sim. Eu vou fazer uns cálculos aqui pra te passar. Só um segundo, calma aí. Tu chamasse o mecânico já ou não? Ah, pá. Chamei o mecânico. Mas o mecânico que não veio, vai ser o mesmo, mano. Também sua mecânica. Por que o camarada daqui também tá com o carro de fumação ali, ó? Acho que é o radiador, entendeu? Ah, deve ser na hora que ele bateu no meu carro, mano. Foi ele que bateu. Ah, foi ele que bateu, foi? Pronto. Chegou ele. Mas você cobrou? Você cobrou? Ah, diz ele que ele andou certinho. Não, não tem que dizer... Falou que ele tava errado, tá ligado? Não, não. Não tem que dizer, não. Se o carro conserta o carro, pô. Aí já é difícil. Calma aí, o Hino é bravo, rapaz. O Hino é bravo. O cara já tomou um calote aí, tá ligado? Correto é ele pagar mesmo, não é mais? Fazer o quê? Calma aí, Rafa, que eu já vou fazer os cálculos aqui. Só desamassar aqui um pouquinho. O senhor aqui que quer conversar comigo? O que foi? Vamos ali. É o Pedro. É o Pedro que quer falar com você. Gente. A parada é o seguinte, ele pagou 265 mil, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar ele? Eu tenho que pagar os carros não funcionaram aí na cidade. 25, eu vou passar 50 mil pra ele. É, eu dei uma olhada lá, mano. Os carrinhos tá em conta, tá? Os carrinhos pro cara tá aqui. O picador aí, ó. O picador. 90 de porta-malas, né? 90 quilos. Mano, 7K, mano. 7, não. 9K. Já pensou você com 9K? Você compra o carro desse aí. Com 90 quilos, cara. Rapaz. Mais do que a combisinha? Aí sim. Deixa eu te passar. Tá contratando mais segurança aí? Como é que é? Então, de repente, você acha que vale a pena deixar uma segurança lá? Lá no local lá? Não tem comobrar mais, né? O cara aí, ele tá sabendo dirigir, não. Lá no local, eu não acho tão assim, é meio sem sentido, né? Lá é juiz de ser exército. Exatamente, lá é o exército que tem que cuidar, né? Aqui é nosso. Aí seria bom aqui, pelo menos, uns três seguranças, né? Aí tem esse rapaz aqui, ó. Ele é da... Deixa eu falar abaixo aqui. Ele é da... Aí ele tá querendo aí também. Entendi, entendi. Não, mas aí é com você, mas você acha que é necessário três? A gente bota o três aí, velho. É, eu acho que sim, viu? Porque eu não tenho como, né? Ficar aqui 24 horas por dia. Eu fico... Ainda mais que eu tenho outro trabalho, né? Entendi. Eu faço aqui na minha... Durante a minha folga. Porque a escala lá do meu trabalho é acessível, né? Dá pra me dividir assim, tranquilo. Ah, então tá tranquilo, então. Vai pra contratar ele aí. Faz o seguinte, ele começou a trabalhar agora ou foi quando? Aquele de vermelho lá. O Indy, ele começou aí tem... Tem quanto tempo, Indy? Você sabe? Cara, ó... É... Eu acho que a gente já se viu aqui. Eu e o Tonhão. Ali, ó. Eu tava ali, quando você chegou pra falar com ele pra você fazer um pagamento pra ele. Aí ele até perguntou, nem perto dele eu cheguei. Nos meus cálculos foram umas três semanas. Três semanas já que esse cara tá trabalhando aqui? Eu não tô sabendo. Três semanas? Não, antes não era oficial, né? Você me ajudava aí, só. Mas a partir do contrato, eu acho que faz um... Não, 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 não. Entenda bem. Faz uns sete dias, mais ou menos, eu acho. Eu só ficava só com ele aqui. Jogando conversa fora, entendeu? Ganhando a confiança, o cara tem que ganhar a confiança na pessoa. Entendi, entendi. Deixa eu fazer o seu pagamento aqui, Rafa, com um segundo. Aí você faz conta assim, o Tonho. Esses dias aí você começa a contar a partir de hoje, entendeu? Fica melhor. Ah, tranquilo, tranquilo. Chegou aí? Opa, ia sim, hein? Seguidinha aí. Eu só queria ter uma dúvida aqui, o Tonho. Vai falar. Propriedade particular, certo? Correto. Correto. Se passar daquela cerca ali, sem autorização, já sabe o que acontece, né? É, se o cara não tiver autorização e tentar furar o bloqueio aí das pessoas, que é vocês, Tio, ligado? Segurança é pra meter chumbo, fi. É particular isso aqui, mano. O Rafa nem conhece o jeito que eu trabalho. É, com o Indor aí não tem muita conversa, não. Até falei pra ele pra ele ser mais calmo, hein, entendeu? Pode crer. Rapaz, um homem quase, quase que deu problema, hein. Tá o seguinte, então, né? Agora vocês três aqui vai tomar conta, né? Aí você tomou a conta dos dois aí. Aí no final, aí depois, no final do dia, eu faço o pagamento de vocês, né? É que de vez em quando eu não tô no final do dia, mas a gente acumula e paga depois, mas tá tranquilo. Então, é isso aí, mano. Eu vou dar uma experimentação de um carro. Isso aqui é um dos fotos do ZLG. Então, a foto do ZLG pede pra eles te enviar, tá ligado? Eles te enviam aí. Ah, sim, sim. Aí você me envia lá, aí fica mais fácil também. É, era assim que eu tava fazendo. Era assim mesmo. Eu vou continuar, então, desse mesmo jeito aí. Vai ser melhor pra... Exatamente, eu vou acertar meu carro aqui. Então, no caso, é só o nosso treino, Rafa. Sim, esse cara rodeando toda hora aí, mano. Alguém a boa desse cara da van aí, pô gente, beleza? Agora esse cara tá aparecendo aí. Vem cá, vem cá, para aí, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu só terminar de acertar meu carro aqui. Vou tá fazendo uns testes. Eu vou tá fazendo uns testes com ele aí, seu Tonho. Pra ver se eles vão me encontrar aqui na van. Exatamente, faz um teste aí. Vem cá, vem cá. Faz uns testes aí, sim. Vou ver se eles têm disponibilidade mesmo, né? Porque vem muita segurança aí e não tá... Eu até cheguei a contratar, só que eles não estão aparecendo. Quando eles aparecerem, eu vou mandar eles embora. Vou deixar só esses três aqui mesmo. Pode crer, pode crer. Aí qualquer coisa, se não der muito certo, você me dá um toque lá, mano. Aí você recontrata aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só terminar de arrumar meu carro aqui, que senão daqui a pouco o bicho vai que caiu os pedaços. Deixa eu dar mais umas marteladas aqui. Aqui precisa de dar uma desamassada, né, mano? Aí, dando aquela marteladinha. Vamos desamassar aqui, que eu tenho que ir lá pra cidade, mano. Tem que ir lá verificar agora a quantidade de dinheiro que a gente tem. Tem que conferir se a gente pode pegar mais alguma coisa. Amanhã, no próximo vídeo... Ixi, tem um cara pedindo aí, ó. Pode ser que até seja ele, mano. Vamos ver. Aceitei aqui. Amanhã, no próximo vídeo, eu vou mostrar a nova oficina aqui, cara. Deixa eu só terminar aqui. Calma aí. E a gente vai até estrear ela, talvez, com esse cara. Vamos ver. Tá, demorou. Agora deixa eu só fechar o capô. E dar uma soldada aqui, mano. Aí tu falou assim, eu quero falar com o patrão, senão. O patrão só quer falar com você se você tiver com o dinheiro na mão, cara. Tá com o dinheiro na mão pra pagar o patrão? Ah, tô não. Vou falar com o meu amigo. Então pega o beco daqui. Se você tiver com ele, você volta. Boa, é isso aí, mano. Pra que que tá fazendo aqui? Algum shopping, essa porra? É, porra que eu falei pra ele lá. Aqui não é alguma pista, não, pô. Você tá desfilando, não, pô. Pega o beco. É isso aí, mano. Demorou, demorou, conseguimos aqui. Tu, tu tem meu telefone? Deixa eu ir lá, mano. O cara tá pedindo ajuda. Talvez seja a nossa... Vem cá, vem cá, vem cá. Vambora. É, guys. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porra, vou te fechar bonito aqui. Ah, é, pô. Antes de terminar, eu tenho que dar uma olhada aqui, velho. Eu esqueci, né? Vamos ver quanto de dinheiro a gente tem. Mano, o cara me chamou que você tá uma carroça, mano. Aí você tá de sacanagem. Então esquece que não vai ser esse aqui, não, mano. O cara me chamou que coisa é uma carroça. Deixa eu ver. 1.167.000, velho. 1.167.000. Se a gente te dar esses 150 aqui, a gente quita a dívida com o Cachopa, mano. Vamos ver se ele já tá aqui. Se tiver, a gente é aqui, tá logo. Se não tiver, a gente deixa pra depois. Um telefone, meus contatos. Ó, o cara tá consertando uma carroça, mano. Nossa ideia, tio. Deixa pra lá, mano. Então é isso aí, é o seguinte. Então deixa aquele likezão. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Olha que carro, hein, mano. Que carro é esse, tio. Tá muito bonito esse carro, irmão. Então fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto